Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah, vitorioso, vitorioso, hoje o senhor quer realizar uma cura especial, ele quer trabalhar você, seu coração, um dia muito importante, olha a palavra de hoje, ela tem Marcos 2, de 23, 3 a 6. Jesus estava passando por uns campos de tribo, no dia de sábado, os discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam, então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatá era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães e acrescentou. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então, Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Ah, amados, faz na sua mente essa imagem. Jesus olhou ao redor, cheio de ira e tristeza. Porque eles eram duros de coração. Por trás de um coração endurecido, amados, por trás de um coração amagurado, existe um coração ferido. A dureza, ela sinaliza um mecanismo de proteção. Tem algo ali que está muito magoado. Uma pessoa arrogante, magoada. Uma pessoa arrogante, ela é magoada por dentro. Uma pessoa dura, fria, é uma pessoa machucada. Que desenvolveu esse mecanismo para não sentir. O problema é que a pessoa que traz essa dureza de coração escolhe um caminho muito errado de lidar com as questões interiores. E acaba agredindo as pessoas ao seu redor. Você se vê assim, uma pessoa rígida, dura? Será que quais foram os seus mecanismos de defesa? Às vezes você não traz a dureza, mas você traz uma posição de vítima. De querer ser cuidada, de querer ser amada, exigente, exigindo das pessoas que estão ao seu lado. Às vezes a tristeza. Às vezes você adotou uma postura triste. Como se todo mundo precisasse ver que você está sofrendo por dentro. Mas também não se deixa curar. Qual é a forma que você tem encarado suas questões interiores? Entenda, quando você não encara aquilo que está mal dentro de você. Aquilo que está mal resolvido. Com certeza você está escolhendo um caminho errado. Que vai ferir aos outros e a você também. Pede essa graça hoje. Quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Senhor Diga pra ele, eu quero estar. Eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença. Senhor Se tocado eu for Por tua misericórdia Novo eu serei Se tocado eu for Por tua misericórdia Por tua misericórdia Novo eu serei Tua presença cura Todas as feridas Todas as feridas que causei Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Eu confio Eu confio Sim, eu creio Eu espero Eu espero Eu te amo Pois tua misericórdia Recria o meu viver Senhor Eu confio Amém Eu te amo Eu infior Criar o meu viver Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Realiza essa graça em nós hoje, Jesus Pais são os nossos medos de encarar As feridas Ajuda-nos Eu quero ser essa mulher Que espalha a Tua graça E não que fere Existem coisas em mim, Senhor Que às vezes são tão doídas de curar Que nem eu mesma quero ver Mas eu sei que Tu podes curar Por isso cura Dá-nos uma graça especial no dia de hoje De querer ver De querer ser curada De querer ser liberta De querer arrancar Para as amarguras Por misericórdia vem sobre nós Porque eu confio e espero em Ti, Senhor Obrigada por isso Obrigada, Senhor Você pode declarar isso Se tocada eu for Por Tua misericórdia Nova eu serei Se tocada eu for Por Tua misericórdia Nova eu serei Tua presença cura Eu creio Todas as feridas que causei Todas as feridas Todas as feridas que fizeram em mim Todas as feridas Todas as feridas que fizeram em mim Todas as feridas que fizeram em mim O Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Me ajuda, amado Envia esse vídeo Para todos aqueles que você deseja Que sejam curados nesse dia Vai, faz eco a voz de Deus Compartilha, se inscreve no canal Deixa o seu like Coloca aqui nos comentários Eu recebo a cura de hoje Que Deus te abençoe E traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai e do Filho Do Espírito Santo Amém